Sejam bem-vindos ao especial HORA DE PONTA! Oh meu nome este é o Narciso e vamos agora ter um primário combate, a estrela em ascensão, Tojo vai afrontar o que anda com pouco azar, Bart, num combate 1 para 1. Agora temos aqui a entrada maravilhosa de Tojo. Temos aqui um lutador que anda a surpreender que o universo, awesome, fez até agora 2 combates, um contra Yuri, outro contra Claudio e ganhou os 2 em menos 3 minutos, o que constitui um record tremendo. A vez eu gosto de usar combate e lá no fundo estamos só à espera que ele também acabe o combate em tempo recorde. Se calhar vai ser mais rápido que foi o combate contra o Claudio que durou 1 minuto e 1 segundos, mas não sabemos o que vai sair daqui, tudo o que nós sabemos é que o seu oponente, apesar de andar com azar ultimamente e só acumular derrotas, com o nosso untador bastante forte, e esse é nem mais nem menos que André Bartolomeu, conheci também por Bart. Vamos ele aqui a preparar-se mentalmente para o combate que vai ter em mãos. E introducindo o oponente, o Amateur! Eu não tenho mais nenhum comentário espetacular para dizer que sei que estou calado. Estes florestadores são um pouco semelhantes a estilos, são bastantes atleticos, mas estou já, acho que neste momento, o topo atleticismo, neste momento o pique atleticismo do Awesome. Por isso, vamos jegma que o Bart lida com a sua destreza e a sua felicidade. O Claudio inicio agora. Estes já aproximo-se rapidamente, dá-lhe dois socos rápidos, mas fracos, uma chapada. O Bart com um bom soco, bem calculado, um timing perfeito. E agora vai fazer um unique rusher ali. Vai começar a trabalhar as pernas e para dar uma chapada, mas uma colombas, então já reverto uma colombas rápida. E agora vai sair a cabeçada na virilha. Consegui ali uma cabeça cheia, cara. Só no head. Aqui é uma boa troca de socos. Estás ali com um palm strike, como nós vimos. Eu vou tentar ganhar distância. Agora aqui um neck sweep, bem calculado. Vai fazer um orange sweep. E um dragon kick que manda o Bart lá para fora. É um modo normal, contagem até 10. Vocês já sabem disso. Devemos ali o Bart um pouco atordoado. Parece que ele não estava à espera de comer um dragon kick. Esquipar o Bart e um bom drop kick. Estás agora para o Tarnia pur. Vai para o backside pin. Porque o combate pode acabar. Já vai estar nas cordas. Bart queria já acabar o combate. Bart também deve já saber da reputação que o Tarnia tem. Ali pisar bem o braço. Usar os seus 59kg de peso em Tarnia. Parece ser ligeiramente mais baixo aqui. E uma boa combinação. A conseguir tirar os pés do chão de Bart. Aqui um bom drop kick. Aqui alguns chocos leves, Tojó. Tojó não é um lutador muito... Aqui Bart a conseguir dar counter no lex sweep com drop kick. Mas nenhum deles acertou. Aqui três chocos fracos. Como estava a dizer, Tojó não é um lutador de força. Por isso os golpes deles são bastante fracos. Mas é o suficiente para conseguir aumentar alguma excesso sobre o seu oponente. Quatro pode acabar já. É o Lamar Estral no meio do ring. E é um. E é dois. E é... NÃO! Tojó não Bart safa-se! E essa era a maldição do Lamar Estral! Inacreditável! Tojó parece ali um pouco palhares prevenidas. Mas estava a espera que Bart se afasse. Agora Bart aqui tem Tojó não assustos. E o Shining Wizard! O Shining Wizard. O Shining Wizard. Ele chama-se uma cumba da Guiné. É o Bart que nós estamos a falar. Um gajo que tem na sua lista de ataques um move chamado de Caedade Independência. Mas até agora nunca o fez. Porque não quis. Mas não é isso que interessa. Bart está aqui com uma troca de pontapés. Usa as suas pernas que são maiores. Porque ele é mais alto. Até dá muita distância. Então já o aqui consegue pôr no chão. Dá-lhe uma pisadela ou uma. Olhou. Uma boa chimbada de Bart. O Shining Wizard. O Shining Wizard. O Shining Wizard. Roda para as costas de Tojó. Vai fazer um schoolboy. Mas está nas cordas. Aqui a pisar fortemente. Pisar com o seu peso todo. O joelho de Tojó. Uma boa draw kick. Uma boa chapada de Tojó. Enchei no oponente. Ibori Kanana. Uma boa jogada. Infelizmente os cartazes ali não deram a obstruir um pouco a vista. A parte ali consegui dar um soco e empurra-lo. E evitando o ataqueiro em Tojó. E agora um bom double X-handle. Bart com um drop kick bem calculado. Vai para as costas de Tojó. E um bom McClones ainda no K. Iamos levantar o tapete de Tojó. Bart quis fazer um elo. Mas Tojó já estava a milhas. Bart apanhou a sua bandana. Quer pô-la. Depois Tojó não deixa. Tojó agora com um arm breaker. Uma boa jogada. E um pontapé. Dois pontapés. Parece que Bart não se consegue levantar. Uma boa... Uma boa... Uma boa chapada. São chapadas bem aberta. Aqui dois jogadores que Tojó. Uma chapada e um quarto soco. Mas uma combinação rápida. Tojó é um lutador que faz cominações rápidas. Assim como consegue compensar o dano que... O dano mínimo que cada soco dá individualmente. Agora Tojó aqui para um bear hug. Mas está nas cordas. Submissão é quebrada. Um bom drop kick apanha Tojó ali um pouco de... Um guarda baixo. Um guarda baixo. Um guarda baixo. E um... Um jogador me tronto Tojó ali reverter a maré. Uma boa combinação de Bart. Uma chapada para meter distância. Aqui uma chapada também Tojó. E um... Ahn.. Shin Crusher. Um bom so... Uma boa chapada André André. Estou o Z-ie ali a pin. Mas não conseguiu. Estava nas cordas. Um Nex sweep apanhou ali mesmo ali à ponta dos pés. Mas custofiando para atrá-lu... Atrá a.. Remessar seu equilibrio. Agora play... Tojó vai acabar com o modo. Pode ser a um... E a dois... E a três. Tojó ganha com um... É um small package! O combate pode ter durado muito mais do que nós estávamos à espera Tendo em conta ao recorde do Tom João Mas o Tom João consegue a vitória Não perca o próximo combate porque nós também não Sejam bem vindos ao segundo combate do Awesome Vamos ter Killer Kelly contra Sonia Barbosa Essas duas que lutaram apenas no Show 13 No combate para decidir A primeira campeã feminina Que ganhou, pelo nosso momento foi a Patricia Ribeiro que ganhou Essas duas lutaram uma contra a outra Mas foram as duas a ser eliminadas Por isso agora vamos ter uma oportunidade De poderem andar a pancada num para um Apresentando primeiro, Killer Kelly Uma cara a gente conhecida mundialmente Internacionalmente E a sua oponente Sonia Barbosa Temos alguns a dizer Temos alguns a dizer Que ela parece uma caricatura da Sonia Blade De Mortal Kombat Mas... Ela garante que não recebeu nenhuma inspiração de jogos E agora vamos ter o nosso segundo combate Estas duas que se calhar provavelmente Estas duas que se calhar provavelmente Naquela parte da loja não tiveram tempo A mostrar as suas capacidades agora vão ter a oportunidade De brilharem fortemente Nunca matem um para um Vamos ver como é que a Killer Kelly Que nós já sabemos como luta Lida com ars contra lutadoras nacionais Se calhar um pouco desconhecidos Se calhar um pouco desconhecidos Se calhar um pouco desconhecidos Que é um bom stunton De... daquela que ali Mas Sonia Impede algum dano mais forte Aqui um bom soco de sonha ou de soco E o neckbreaker uma boa jogada Aqui uns falling knee drops Uns jumping knee drops Parece que ele ia para um soco muito mais forte Mas não tive tempo Uma boa jogada E para o seda mas um pontapé mesmo no estômago E aqui um breaker mesmo no chão E um drop kick no joelho Ia para um pontapé retutivo ali mas não deu Claro que ele ia a mantê-lo à margem com os anos joelhadas Boa chapada E aqui só venha a conseguir mandar aquele ao chão Matando-lhe à margem usando só golfe striking E agora um jogador entrou Passar o seu corpo como alavanca Acabaram aqui um kickback breaker de Killer Callum Boa jogada Uma boa combinação dos jogos Um rotativo Uma joelhada Outra joelhada Aquele Callum estava esperando aquela segunda E um outro drop kick no joelho Ele ia trabalhar bem as pernas Só a pendente não se conseguia mexer Quando ao ser uma vitória Mas aqui uma boa joelhada no estômago Por parte de Killer Callum Vou levar-te aqui alguns pão Mas acertou no pontapé E aqui um Enza-Giuri por parte de Sonia Vamos para a Peina Mas Killer Callum tem perna nas cordas Um bom senton Mas que Sonia reverte outra vez Ou qualquer dança possa ser mais forte Aquele era Kelly é uma lutadora muito focada em suplexes Que é uma coisa se calhar um pouco rara na nossa companhia Agora vamos aqui para um Scoop Slam De Killer Callum Uma boa jogada E que um soco forte Consegue por ali só ali a sangrar Aquele cara aqui não está para brincar E agora acerta aqui o Missile Drop Kick Só devem tentar subir o canto Mas não dá Aquele cara não me deixa E Sonia está lá fora Sonia entra aqui ao 4 Mas consegue escapar-se de um Double Kick Mais aquele Kick de Killer que é ali E agora uma joelhada que também Aurelize ali um pouco o estômago Andando forte Coloca ele aqui com um Step Side Kick Um pontapé ali no joelho que nós vimos Podem para estarem empuros Tentando meter aquele ali à distância Usando só socos Depois não está a ser capaz E agora uma boa cotizada Contra aquele que dizia para as costas Um Double Kick Drop Escapar-se do Primeiro Soco Mas não escapas da joelhada Coloca ela lá aqui e empurra a Sonia para longe Um bom Somersault Tem que ler aqui lá no canto Ele também com um Double Kick Manda que ler lá para fora Por tal que alguém nem sequer quebra um Swap E entra logo no ringue E aqui um Armwap E aqui um Armwap Dois soco E um terceiro soco ali com o antebraço Um golpe do antebraço Soco do antebraço Soco do antebraço Dois E ao três Olha que eu sei ganhar Apesar de que ele é que ele está dominando o pacto de combate Aves-me é que ele é que ele arranja este combate Mas não perco-lhe já sequer vamos ter Miguel Aveiro contra Cláudio Pereira Não saiam do vosso lugar Bem-vindos ao terceiro combate Do Especial Hora de Ponta Agora vamos ter Miguel Aveiro contra Cláudio Pereira Como eu anunciei Antes de irmos para um brevíssimo intervalo Aqui uma pausa para a Mija Estas são os dotadores como nós sabemos São dotadores bastante dedicados A voar A High Flying Por isso vamos ver Como é quem consegue bater as asas mais forte Que é o nosso dotador importado de Aveiro lá do norte Miguel Aveiro Como o nome próprio indica Segundo E o Igor E o Igor Obrigado para cá também com o... Com o... Com o... Iria de cadastro Mas o que eu quero dizer é o recorde Os recordes com mais esteles são um pouco... Digamos que é razoável e é decente Não é assim nada especial Perdeu o soco mais estreio contra Luís Pinto pelo título Seixal, por causa das estipulações do título de Luís. E ganhou o possível de ganhar uma triple tap logo a seguir, por isso este é o terceiro combate. E vai ser contra Claudio Pereira, que também é um jogador da mesma categoria que ele. Estes jogadores têm três coisas em comum. Gostam da cor vermelho. São High Flyers. E vamos perder Luís pelo título do Seixal. É a primeira vez que eles vão soltar. É o terceiro combate do Miguel Álvaro. Vamos ver qual é a química entre os dois. Entre dois passos, vamos ver qual é o terceiro ataque de rapina. O bate começa. O Miguel Álvaro abriga com o Randall's Kick, mas se ele não gostou de espetar-lhe um dos focos. E aqui um gancho rápido. O Miguel Álvaro vai logo ao chão. Um Double Egg Drop. Uma boa jogada simples. O sulco nas costas, arrega o Verser pelo som-assault. Nos Equipos de costas. Mal som-assault. Eu quero que ia para o Cross-Ballning, mas não foi bem calculado. Até ou mal. O pão tão mal. Aqui um bom Dans��... Aqui um Long Punch, biennSpang! Aqui um Rolling Punch, bem visits grande, Cláudio subiu o canto, mas parece que Miguel Álvaro já estava a proibir isso, acertou logo o Dragon Kick e um monte de salto de seguido, manda a chupa de Cláudio ao chão Ambos os ladores estão... Estão motivados de me deixar com o outro sobre o canto, porque ambos sabem os grandes planos que eles acertaram o canto, e aquele mestre do Rock Kick, o espantoso que acertou foi o que deu um crossbody, uma boa recomendação do Cláudio Mas Cláudio não quer já acabar a festa, levanta-o Isso foi uma má ideia, porque Miguel Álvaro recuperou logo de seguida Estou-se a analisar Parece que Cláudio quer subir o canto, tenta ganhar a distância Tendo em conta que as funções são high flares, como já passei este tempo todo a dizer É certo achar que primeiro a conseguir subir o canto mais vezes, provavelmente é quem ganha porque o canto é a arma vital principal destes dois lutadores A usar também para conseguir mostrar a sua agilidade técnica de fora E agora para o suplex, mas Miguel Álvaro reverte! Estão impressos que estão equiparados em força E um crossbody que apanha ali, Miguel Álvaro um pouco... Não da forma, se calhar como Cláudio pretendia Mas que serve Aqui é um bom aparcate E uma ajoelhada, uma boa combinação Miguel Álvaro recuado que vai ganhar a distância do Cláudio Está a tentar nos acumir para chamar como lidar com esta solução Aqui é um bom Rolling Punch, um soco rápido e um Spinning Kick Bom, golpes rápidos, mais fortes Aqui é uma joelhada que apanha, meu Maxiler de Miguel Álvaro Espero que o irmão tenha trincado a língua Aqui é um bom gancho rápido, Cláudio Se calhar não seria improvável achar que Cláudio pode sentir a sua posição de iFlyer ameaçada já que Cláudio era o iFlyer dos primeiros 8 e Miguel Aveiro me veio e assumiu também esse rolo Essa posição A priori ao princípio parecia ser um iFlyer e apesar de ter a esquerda de tiros no iFlyer é um todo mais térreo Tinha uma boa condição mas Cláudio já estava à espera disso e reverto ali com um gancho mas agora foi apanhado num Bulldog Outra vez um outro Arm Breaker com o chão Um bom Summer Salto que apanha Cláudio e um Contrapé Literalmente E um Mundo Salto Seguido outro Mundo Salta Está de um desisto E um bom gancho Olha agora aqui com um Contrapé e um soco na nuca Não vai deixar que Miguel Aveiro desfute do chão E um Unicana Uma boa Clones Line de Cláudio e o Cláudio vai subir ao canto Oh! Acerta a missão Drop Kick O que mais pareceu? Se não se passa Agora Miguel vai subir ao canto, Cláudio vai começar a afastar Vai estar a acertar o Mundo Salto mas falhou Cláudio acerta o Mundo Salto próprio Mas não andou ali tão distantes como se ela estava à espera Mas não andou ali tão distantes como se ela estava à espera Mas não andou ali tão distantes como se ela estava à espera Pegou agora no canto Está de baixo pelo canto mas Miguel Aveiro estava pronto E tirou-o rapidamente lá Agora a primeira coisa acontece mas com os colos trocados Agora o Swanton que apanha ali a Miguel Aveiro numa má posição Cláudio não quis aproveitar Aqui um soco com uma Clones Line Uma boa jogada Cláudio é para o Pinto mas Miguel Aveiro tinha o braço nas cordas Foi um lapso de judgment coisa Agora Miguel Aveiro vai fazer o arrecado com o Pinto E é o 2 E não! Cláudio reverte! Cláudio impede a vitória do Miguel Aveiro Mas foi uma boa jogada rápida Aqui um Rolling Punch com um Sunset Fute rápido Miguel Aveiro subiu o canto Cláudio não deixa E vamos ver aqui um Electric Chair! Cláudio é para o Pinto no meio do ring E ao 2 E ao 3 No avião salvação para Miguel Aveiro E ao 3 Aqui é o vencedor! Seja bem vindos aqui ao nosso quarto combate João Gomes vai enfrentar FxL E vai enfrentar também Yuri Boyka no Triple Threat Entre 3 lutadores que já lutaram entre si Bastantes vezes por acaso João derrotou FxL FxL derrotou Yuri E Yuri que derrotou João Num combate que parece realmente Um pedra-péle-tesoura Primeiro a entrar é João Que... A sua vitória contra a FxL no Show 11 Mas é possível ter marcado um... Marcou o regresso às vitórias Em combates... Nos combates O estado está a nem dizer combates individuais Mas também temos sempre noção Os combates que teve tempo que ele fez combate Também resultaram todos em derrota Quer que seja contra as duas equipes Quer que seja contra os FxL de Inverno Que são os campeões Quer que seja contra... Os Quinto Império Que era a equipa recém formada no... Especial... No Especial passado Mas não sabemos como é que agora João lida contra dois oponentes Que já são conhecidos dele Por outro lado aqui Este lado que vamos aqui entrar Tem um histórico não... Muito bom Não me apendeu Perdeu contra João no Show 11 Como eu preferi E depois o seu próximo combate Que tinha sido no Show 13 Valeu Que foi uma Triple Threat também Contra... Barty Miguel Alveira E aí sabemos que Miguel Alveira foi quem ganhou Por isso... Se calhar Triple Threats não é um bom sítio Para a FxL conseguir mostrar o seu poder E contra a partida do Yuri Que anda a perder os últimos combates Ele... Perdeu no Show 14 contra a FxL Como nós vimos E perdeu também... No... Contra com o João no seu combate individual Ele... Invisualmente Em combates individuais Ele não consegue fazer muito Andar de ter muitas rotas Mas em combates tech team Com o seu parcerio Grasslino Ele não vai conseguir ainda ter... Algum sucesso Por isso... Este combate que ele está a fazer um combate... Individual Não tem o Grasslino com ele Vamos ver como é que... Yuri consegue abordar o combate Da melhor mana Se ele consegue abordar o combate da melhor mana Ou não Mas cada um deles tem entre 3% de chance de ganhar E cada um deles tem entre 3% de chance de ganhar E cada um deles tem entre 3% de chance de ganhar E o combate tem inicio agora FxL na hora Passe lento Não... Não sabe não ter pressa Vai ter até Yuri João vai ter até FxL E Yuri vai ter até João É uma pedra para a outra hora Mas nada foi como estávamos à espera Que é um double-team crusher em João Que é um double-team crusher em João E FxL com neg-drop A muito parecido que estão a dar double-team em João E FxL e tacam os óculos A este combate como é uma triple threat Não tem desconsecação E agora FxL com uma spinning powerbomb E FxL e Yuri tacam os costes Aproveita-se para também dar-te por roll em João João aqui a ser o saco de areia O saco de pangada destes 2 jogadores E FxL e TxL pede para a outra hora E agora ambos estão a unir forças para dar porrada em Yuri Agora Jones já não está interessado em Yuri e vai atrás de FZL que está a provar a ser o... FZL é possível ele em termos de força é o mais forte A força física mas no que toca a eficiência e a estatística É possível que neste momento seja Yuri o melhor Aqui é um bom bulldog para a João em FZL Yuri ali a ajudar com uma... Culturada FZL manda ali a João ao chão mas dá uma clã design de Yuri Yuri agora acaba por dar um lag trip em João Mas vimos que ele tentou agarrar FZL e FZL é conseguir trocar lugares com João Um ponto a pé que vale por 2 O João aqui dá porrada em FZL mas acaba por comer a sola da bota E Yuri também acaba por comer a sola da bota Big boot é quase a especialidade da casa da família de FZL É a receita passada de geração em geração É aquela sola branca Aqui o Fireman's Carry E o Neckbreaker de Yuri em FZL Estão aqui a dar socos fortes em FZL Estão no chão Yuri agora está interessado em João Mas nenhum deles parece estar interessado em Yuri Estão a lidar com os óculos na cara O ponto a pé que também vale por 2 Parece uma ventoinha a rodar pelos cantos de todas da casa Aqui duas jogadas e um uppercut com boa combinação de João Estão a lidar só o melhor Aqui um flying lag drop que acerta em João E agora Yuri acerta o missile drop kick Vale para as mãos de FZL que ia fazer um ataque qualquer Mas vi o primeiro assolo da bota de Yuri Quebrando o golpe de FZL Estão a apresentação precária mas ninguém quer saber dela Estão a apresentação precária mas ninguém quer saber dela E agora Yuri começou a correr Parece que tinha ligado o boost com aquele ponto a pé O Turbo Turbo XL Yuri aqui com o Stepmare Attack Down João vai para o pin Yuri não está a impedir o pin E João ganha Porque Yuri falhou em impedir o pin Não sei quem é que Yuri está esperando estar a agarrar o ar Mas Não foi mais jogada muita da gente Yuri E com isto vão conseguir a vitória E não percam já a seguir o primeiro de 3 combates pelo título Liliana vai defrontar Patricia A nossa campeã Por isso não saiam do vosso lugar Sejam bem-nos ao nosso combate Primeiro combate pelo título feminino Liliana vai defrontar Patricia Ribeiro Pelo título feminino do Awesome que ela ganhou no Show 13 Tudo pode acontecer neste combate Tudo pode acontecer neste combate Será que vamos ver uma nova campeã Filho do Delta Grande no Show 13 Sendo provavelmente o reinado mais curto Do Ascensão Vai ser... Se perder o primeiro título agora vai ser o reinado mais curto da história do Awesome Porque neste momento já tem o título Há... 4 shows Se eu conseguir mantê-lo Se eu conseguir mantê-lo a história contra o Nobre Vai... Mantê-lo há 4 shows E se queres ter de conseguir mantê-lo Vai... Já terá 14 shows Que é um... Tem que ser algum recorde em algum sitio Porque 14 semanas com o título E ainda é... Muito longo O jogo este não entraste Cuidaste de ter um esquilo de não entrar É que desafiou I'm on the way for the ring The Snails E agora a nossa campeã Dez-me as Vindas a Patricia Ribeiro E agora a nossa campeã E introducindo o ator Totokreen Como sempre aqui ia mostrar o seu atlaticismo Vejamos ver o quanto isso vai ser útil neste combate Eu vou usar uma salte kick para começar Ia para um segundo mas Lena percebeu logo o que é que ela ia fazer Aqui um Leg Sweep Outro Leg Sweep Diferença de alturas Liliana é a altura feminina mais alta Não sei ao certo quanto altura tem mas é a mais alta que nós todas Só vi que Patricia é a mais baixa Patricia é a mais baixa E uma delas é a mais baixa Mas vai ser necessário ver como é que este combate progrede Ela montadora muito mais de força E ao contrário de Patricia é que a montadora é muito mais atleta Muito mais atleta Muito mais atleta Tragilidade Ali vemos que ela está a dotar A apostar muito em grapples Patricia quer fazer striking Que é que é uma quebrada Kongir Uma jogada impressionante Um corpo tão pequeno mas que tem tanta força Não sei se consegue pegar a Lena como se não fosse nada Usar o próprio Bersela contra ela Aqui uma jogada soberba A desviar-se do Rising Double X de Liliana Aqui também a desviar-se de um pontapé usando um Leg Sweep Aqui um Summersalto que apanha a Liliana também um pouco desprevindo E um Double Knicker O O que é que tá Estão O Agora consegue agarrá-la e faz-me uma Clowns Line Ela vai avançá-la logo a seguire E apresenta-lhe o JOELHO Uma BOA JOGADA E uma JOELHADA NA VIRILHA Tive que ir para fora, tens... Entendeste! Já temos isso! Tive de fazer um kill a land drop, mas não deu. E agora um raisinho da Black Sandal, mas patricia é rápida a contratar cargo. Patricia pensa ali um bocadinho, mas pensou demasiado. Tive de um LEG sweep Patricia pensa ali um bocadinho, mas pensou demasiado. Está agora presa ali no canto Landa aqui peça um pouco A fazer aqui um shoulder breaker Vai voltar logo de seguida Patricia Não há tempo é ela de descansar Vai para as costas e faz aqui um atomic drop Patricia não se rende e faz ali um neck sweep Não está a conseguir bem lidar com os neck sweeps Switches da Patricia Para isso a melhor opção é dar dano nas pernas Fazer um elbow drop Agora fazer aqui um gutbuster com o joelho Um ponto bem forte na cara Mas Patricia empurra para longe Vamos para cato Um ponto bem forte na Liana Aqui é o unicano de Patricia E que atira ela lá para fora Aqui é um outro neck sweep De Patricia E goza na cara da inimiga Acho que se calhar não foi a melhor ideia Se calhar acho que ela ia durar mais tempo No chão Prestar certificar-se disso agora Liana vai estar ali um pouco preso no canto E vai para o DDT Pode acabar já Ele levanta-se um pouco à custa Mas consegue levantar-se ainda Não dá chance para ter-se de fazer o pin Precita-se disso com Enzaguri Parece que vai tentar dar aula das cordas Levantá-la E um bom body suplex Aqui um shinlock Quando levantar-se não queres já acabar o combate Um takedown por parte de Patricia Pode ser suficiente para acabar Que o DDT foi lhe mandado forte E acabou E o Patricia mantém o título Apesar das testes de Liana para tentar manter-se em pé Para não dar o pin Após aquele DDT Não foi suficiente E o Patricia mantém o título Não perca já se que o próximo combate Nobre desafiou o ispa ao título do Sechal Vamos ver como é que isso corre Será que Nova vai ter 2 zilas na sua posse Ou será que Luís vai fazer a sua segunda defesa em 3 Não percam Bem vindos ao combate pelo título do Sechal Rafael Nobre Rafael Nobre aceitou o desafio aberto Luís Pinto Que é o nosso atual campeão do Sechal Estes testadores estão prontos para dar a todo o gás Coisas que estes testadores têm os comuns com o Hitler Dá-lhe com todo o gás Temos aqui nobre o desafiante a entrar com o estilo do Tec-team Apesar o estilo do Tec-team não estar em jogo este show Que é uma pena Mas é compreensível Porque se tivessem Ele e Cardozo Teriam lutar outra vez Um dos dois combates este show E se calhar poderia provar-se de trementá-lo Segurarem as vitórias Sobre o estilo dos que eles estão a desafiar Mas se eles conseguirem ganhar este show A equipa do Sechal de Inverno vai ter o monopólio dos títulos principais Só para eles Os títulos, todos os títulos masculinos Os títulos principais Mas é que o título para mim é uma medida para o patebol Monopólio dos títulos masculinos Todos só reunidos em dois lutadores Seria um pouco absurdo mas Esta noite isso é possível Agora o nosso atual campeão Luís Está a ter um recorde de veras impressionante Ultimamente A segurar a vitória atrás de vitória Ele e Nobre já lutaram nos primeiros 5 shows Lutaram E nós sabemos que Nobre ganhou todos estes confrontos Luís levou bastante Stakellas Sennheises Mas Luís Já não é o mesmo homem que era Como era já 10 semanas Mas infelizmente Nobre também já não é Depois vamos ver como é que este combate corre Agora Eles voltam a lutar um contra o outro Nunca matam um para um Agora temos o título Luís em jogo Agora temos o título Luís em jogo Acomendação forte Luís já para abrir Um bom fichão Um bom fichão de suplex Um bom fichão de suplex Luís já a lançar das armas fortes Os jogadores são um dos jogadores mais fortes da companhia Estes são Predadores de topo Estou sendo demais Um bom paracado para o Luís Um rolinho punch mas que falhou Nobre ali apanhado em contra pé com um soco forte Luís Mas lá de mesmo assim tem vindo a energia para empurrá-lo O Grog não durou muito O Grog não durou muito Não consegui apanhá-lo Dá-lhe aqui um ponte-a-pé não estou louco Agora vai pegar em Luís Vai fazer-o-se um military press Agora vai subir o canto e que o Luís está no chão Uma boa jogada Pisa-lhe ali com um double xando Que parecia sempre um movimento double xando Mas pisa-lhe Aqui um boom A paracado de terceiro também no casto Luís Estou querido por uma chuva de agropos mas não foi tão eficaz como foi Que ele ia contra Luís Agora o Luís vai para o outro fechamento suplex Atenção um pouco vai a levantar aqui Nobre Uma cotulada no nuca Luís vai já para o Pina E ao 1 E ao 2 E ao... NÃO Nobre diz que não O combate não pode acabar tão rápido Não é agora tem Luís nas costas Tinha um belly to back suplex Botou Luís mas Luís não foi absolutamente Agora Luís está de uma cotovada Não vai querer levar outro Double xando Salto de queda Eu sou um dos... Luís é ligeiramente mais nobre que... Não é de alto que nobre Deve dizer que é mais nobre que alto Mas eles são mesmo assim o segundo e o terceiro toro mais altos da companhia inteira Suplantados apenas por Carlos Bola aqui com um bom suco rápido Mas Luís apanhou e acerta também um scoop slam Não tem problema Vemos obviamente que Luís está mais forte Desde a última vez que as pessoas se enfrentaram Se tal Luís não consigo ganhar Não tem aqui um bom gancho rápido Luís Que apanhou nobre E mesmo é cheio Pode já sangrar Mas é mais que li tornar-se um pouco laranja Toma a combinação só que se violenta em trozos os dois Eu reparei que Knobre já deixou cair o título Mas Luiz ainda não Knobre não foi capaz desse feito Knobre ali está um pouco preso no canto É possível que Knobre tenha subestimado Os caleções de Luiz como ele estava a referir na prom Aqui um bom ponto a pé Luiz von Pontos, lá dozo difícil chamando suplex Passo998 rapidamente Foi Lune drop considere que Knobre 외ou-se Com boa descerza Aqui um coconut crush Finalmente desde Luiz cai Aqui um do 2ko� dança Agora lhe digamos Vocês coveram os 3k minhas Um soco para um quarto? Não! Dois socos rápidos, Luís. Nobre também dá soco para o próprio soco. Vamos analisar-se. Olham! Um bom soco de Nobre. Nobre tirou as cordas. Mas foi no ângulo Raspirst. Luís não conseguiu voltar das cordas. Batou só nelas. Temos cordas um pouco bizarras. Estranhamente geométricas. Mas isso não impede os nossos soares. Uma boa combinação, Luís. As leitadoras erraram, mas foi mais adelante. Aqui é um shoulder tackle. Deita Nobre ao chão. Boa pesadela. Nobre ali. Uma boa combinação de socos. Vai estar a fazer o pin para ganhar o título. E ao um. E ao dois. E ao três. Nobre torna-se campeão! Nobre! 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 Check it, yo, yo, yo Making his way to the ring Helm's guardian The team who is playing this game is the last match with the title But we didn't know this match if it would have ended Just one to have the title And let's see who can make it In this show The show Luciano is behind the carloff, because Luciano knows how he is, he already watched Carloff is behind the game, he is behind the Luciano Like I would expect He is not even interested in Luciano Agora está. Eu sei que parece que estou a contrariar-me, mas agora está porque Luciano está ali a atacar. Mas cara, no fim, vai querer ganhar o título. Eu sei que isto sendo o tag-man do Triple Threat, fez-se o sentido de que não faz muito sentido um deles ganhar o título. Se Luciano fazer o pin da Karlov ou Karlov fazer o pin do Luciano, ganha o título de Gracelino. Mas o Jaime explicou isso quando estava a falar com Karlov, como sendo uma Triple Threat, o título tecnicamente neste momento é como se não estivesse em ninguém. Por isso, começou-se uma olhada, como se fosse uma Battle Royale contra os homens, onde o título neste momento não está em ninguém e quem vencer consegue o título. De forma que o Jaime conseguiu colocar Luciano neste combate e não interromper a fluidez. Agora Karlov está um pouquinho apuros, está a ser amontoado, devolviu um tanto se ver que nós vimos. Agora Gracelino é que está no canto, o Mareia roda rapidamente. Um cross pode ir que acerte em dois, mas primeiro Karlov conseguiu dar o pontapé em Gracelino antes de ir ao chão. Luciano é um homem alto, mas não tão alto como Karlov, obviamente. Luciano vai-se para o canto, não? Karlov está a querer roubar o combate, Luciano será que vai impedir? Luciano, não, Luciano, eu pensei que ela vai ganhar, mas Gracelino consegue-se a farsa. É possível que Luciano não esteja se quer interessado no título. Luciano se calhar só quer a queda de Gracelino. Então vamos guardar todos lá fora. Agora ele não quer saber. Está aproveitado para descansar, já que ele foi o que se for mais tarde. Mas não, agora... Descansou o suficiente. Luciano é que ia... Parece que ia fazer um... 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 Um Scoop Slam de ángulo elevado, em Gracelino. Para não todos entram no ring. Luciano aqui vira-se para Luciano. É que manda-lhe causar mais danos ultimamente. Quando estou usando aqueles ataques de surpresa e aquelas promos de fantasma. Também está Karlov no ringue, ela esqueceu-se... Não se pode esquecer disso. Karlov agora apanha Luciano. Dá-lhe um military press. Está a esquecer Gracelino. Amos estão esquecidos Gracelino. Aqui um Dragon's Crew. Um puta pé na via ilha. O povo ali sofreu danos. Agora um bom D.A.T. em Gracelino. Uma boa vingança. A senhora agora aqui dá porrada a Karlov. Amos estão focados em Karlov. Um atomic body tosse Gracelino. Karlov ainda não perdeu o titulo. Após este todos os danos que ele já andou a sofrer o combate inteiro. Agora tudo caiu e agora... Agora Luciano apanhou logo de seguida. Vai lhe dar com o titulo em alguém. Mas não está a conseguir. Que a Karlov e Gracelino não estão nem a facilitar a vida. A Karlov está em uma posição um pouco precária. Está ali um pouco preso no canto. Entrou-se Gracelino. irs estão no canto. Vigilão eles estão? Vigilão! Ela está aqui no canto. Vigilão! Dá-lhe o titulo em Luciano. E a StarTartle mesmo em cheio. Até estou abaixo. Graçelino está aqui e adapta também em charme, a pisar Luciano Double Xenal que acertou em 2, pisou depois o Karloff e acertou os punhos em Luciano Estou aqui com um coconut crash, para lá vai-se pelo campo, por assim o teu título Leg Drop que acertou em Graçelino Agora o Luciano está no chão, o Karloff pode aproveitar e lhe dar porrada estranha recente Se sente rompido Luciano fez um fangal, mas falhou os 2 alvos Surpreende, Luciano que Karloff ainda é um alvo grande Karloff vai com o título mesmo em chão e para estar em apuros Luciano vai para o pin, mas Luciano vai para o pin, mas Karloff não deixa Luciano vai para o pin, mas está nas cordas Luciano está nas cordas, cadê-me? KRLFF Karloff da pena, karloff novo campeão Karloff novo campeão, Luciano não quis saber O combate já acabou Luciano, o que é que estás a fazer? Vai picar-me nele Eu vou ser domingue